Fogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Está entrando no ar ao vivo, agora pelo canal 26 Né Cidade Mais uma edição da sua TV Botafogo Durante esta próxima hora vamos atualizar as informações do Clube do Seu Coração O que de mais importante aconteceu dentro das quatro linhas Com o Botafogo no profissional e também nas categorias de base E também, claro, nos bastidores, em outros esportes No Botafogo Academy Uma semana movimentadíssima A segunda-feira também, com muitas informações Você vai ter muitas atrações no programa de hoje Temos também, para falar sobre, entre tantos outros assuntos Mais uma vez, a presença do coordenador do Botafogo Academy O Gladson Stewart Vai falar bastante sobre as novidades Envolvendo o programa de intercâmbio do Pantera Teve certificação das jogadoras do time feminino de futebol Aqui da China, que estava treinando Estava participando desse processo de aprendizado Aqui em Ribeirão Preto No Botafogo Academy Tem o pessoal do Benin e do Cazaquistão Muitas atividades sendo realizadas Você vai saber um pouco mais sobre esse programa de intercâmbio do Pantera Que é referência na América Latina Bom, sem perder mais tempo Temos muitos assuntos para trazermos aqui no programa de hoje Vamos direto para conferir quais são os destaques Quais são as atrações do programa de hoje Copa Paulista Reveja os melhores momentos do Comefogo E mesmo com empate em 1x1 O Tricolor se mantém na segunda colocação do Grupo 1 Contra o Olímpia Sub-15 é derrotado E Sub-17 aplica nova goleada Para carimbar a melhor campanha na classificação geral do Paulista Confira a formação dos grupos das equipes infantil e juvenil do Pantera Na segunda fase dos estaduais Botafogo Academy Time de futebol feminino da China recebe certificado E equipe do Cazaquistão faz jogo treino contra profissionais do Pantera E o quadro Fala Guerreiro está de volta apresentando detalhes da trajetória do goleiro João Lucas no Pantera É, atendendo a muitos pedidos Vamos trazer mais uma vez o quadro Fala Guerreiro De hoje, como sempre, imperdível Histórias bacanas, curiosidades Desse menino João Lucas que há 5 anos Já há mais de 5 anos Defende as cores do Pantera Desde pequenininho as categorias de base E hoje sendo o camisa 1 do Pantera Na Copa Paulista Ou seja, você já percebeu aí de casa Que estamos com muitas informações A levar para você Portanto, eu refaço o convite todas as segundas-feiras Para que você nos ajude aí de casa Da sua casa, do conforto do celular A fazer a nossa TV Botafogo Pelos nossos canais de comunicação O telefone é 16-3289-9661 E também pela internet A nossa fanpage oficial no Facebook O facebook.com.br Você vai até lá Procura o tópico da TV Botafogo E mande ali as suas mensagens As suas perguntas Para o nosso convidado de hoje O Gladson Stewart O coordenador do Botafogo Academy Ou seja, mande seu abraço Para a gente mandar para você Que está assistindo a TV Botafogo E lembrar você Que está aí navegando pela internet Que já está à disposição No site oficial do Botafogo Para que você, torcedor Escolha entre 5 opções O nome do novo programa Sócio Torcedor do Botafogo Durante a última semana Os últimos dias Várias sugestões foram feitas Uma comissão Chefeada para o departamento De marketing do Pantera Analisou ali Todos os nomes Que foram sugeridos E 5 foram escolhidos Já adiantar para você Que está aí navegando pela internet Você procura o site do Botafogo Dá aquela abaixadinha Na página Ali próximo As fotos dos jogadores Que compõem o elenco do Botafogo Está ali À direita do site A enquete Com 5 opções Para você escolher Guerreiros do Tricolor Sócio Doutor Uma alusão clara Ao Doutor Sócrates O Botafanáticos Galera do Pantera E Orgulho de Ribeirão A votação já está aberta Desde o meio da tarde de hoje E você tem até Às 11h59 da noite Desta quinta-feira Rigoroso, hein? Para não perder mais tempo Para você votar E escolher o seu nome favorito Para nomear, de fato O novo sócio torcedor Do Pantera Por enquanto Quem está na frente É o Orgulho de Ribeirão Com 38% dos votos Patsy Entre no site oficial Do Botafogo Manifeste ali A sua opinião E vote ali Quem você acha Qual o nome que você prefere O nome mais bonito Para ali Ser nomeado O novo Nome de fato Do sócio torcedor Do Pantera Que será lançado Oficialmente Com todos os seus detalhes No dia do aniversário De 96 anos Do nosso Botafogo Bom 8 horas da noite E mais 4 minutos A nossa primeira pausa No primeiro intervalo Rapidinho Voltamos na sequência Com muito para você Aqui na sua TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val No Bar do Val Há cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou confraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 163911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão É meu amigo Falei que era rápido Já estamos de volta Com a sua TV Botafogo Às 8 horas da noite Mais 6 minutos Antes de falarmos Aqui inicialmente Com o nosso Glasson Institute Sobre o Botafogo Academy Vamos dar aqui Fazer o registro Da grande festa No último sábado Da festa de 22 anos Da Fialfoça Tricolor Você confere aí Nas fotos Do nosso companheiro Flávio Santos Torcedor fanático Do Botafogo Ali acompanhando sempre Aqui também As transmissões Aqui da sua TV Botafogo A festa No camarote principal Do estado de Santa Cruz Festa de aniversário De 22 anos Da Fialfoça Tricolor O espaço que fica ali dentro Do estádio Ficou tomado Pela presença De cerca de 200 torcedores E a festa ali foi embalada Pelas músicas das bandas Consciência X Atual O Mahajamba Falando de samba E também O Vital Rock Você vê nas fotos aí Uma grande festa Uma grande celebração Parabéns A Fialfoça Tricolor Uma festa bem bacana São muitas famílias Muitas mães Muitos pais ali reunidos Nessa festa bacana Sem problemas Parabéns também Ao João Paulo Pivo Pela organização De toda essa festa Pelo trabalho Aí para a torcida Organizada do Botafogo Sempre na paz Mais uma vez De uma demonstração Que aqui em Ribeirão Preto Torcida organizada Tem um outro significado Tem uma importância Para o time Foi muito bacana Essa festa Parabéns a todos Envolvidos Na festa Da Fialfoça Tricolor 22 anos de idade Bom 8 horas da noite 8 minutos Meu querido Gladys Hoje vocês tiveram Como sempre Muita movimentação Mas de manhã Teve entrega de certificado Para as chinesas Jogo do Benin O trabalho não para No Botafogo Academy Boa noite Gladys Boa noite Luiz Boa noite amigos do Botafogo Realmente o trabalho não para Esse trabalho do intercâmbio Ele é muito gratificante E a gente tem Várias atividades O grupo multi Realmente Inclusive agora Nesse momento Está fazendo atividades Com as chinesas E elas receberam Os diplomas Pela manhã E o Benin também Teve um amistoso Com barrinha Pela manhã Então é bem movimentado E tem que ser dessa maneira Bom A gente vai mostrar Um pouquinho do Botafogo Academy Como as pessoas Têm dúvidas Sobre esse projeto Como eu disse na abertura Referência em toda América Latina O projeto de intercâmbio Do Botafogo Já existindo aí Há vários anos Com esse trabalho De excelência Nessa área do intercâmbio Vamos começar falando aqui Sobre a entrega dos certificados As meninas chinesas Que agora vão Olha só Para os Estados Unidos Buscar um aprimoramento Ainda maior Da qualidade técnica Física Dentro claro Do futebol Confira agora Da reportagem Do Rogério Morotti A equipe de futebol Feminino da China Com meninas Com idade Entre 16 e 18 anos Encerrou o primeiro Ciclo de treinamentos Dentro do projeto Botafogo Academy As chinesas Chegaram ao Brasil No início de junho Último E agora Após se aprimorarem No CT Manuel Leão Aqui em Ribeirão Preto Elas vão para os Estados Unidos Para mais uma etapa De formação Nesta segunda-feira As meninas Do país oriental Receberam Certificados De participação No projeto Botafoguense Que foi entregue Na sala de entrevistas Do estádio Santa Cruz Pelo presidente Do Botafogo Rogério Bariza Pelo diretor Geral de esportes Henrique Dias Além da comissão técnica Que trabalhou com a equipe O técnico Tomilco Juru O preparador físico José Vila Real E o preparador De goleiros Tiago Funes Com certeza Nós vamos sentir Muita falta de vocês E O que eu posso dizer A vocês Desejar a todas Boa sorte Que vocês consigam Todos os objetivos De vocês Que a gente sabe O tanto que vocês Se esforçam O tanto que vocês Querem Então a gente Deseja a vocês Toda a sorte Do mundo Que vocês Consigam As coisas Que vocês Vieram buscar É sempre um prazer Para o Botafogo Mais uma vez Receber Esse grupo De Intercambiários Um caso Um caso especial Que é um grupo Feminino E conseguiram aprender E treinar De uma forma Muito profissional E muito E muito Como se diz Avançada Essa questão do futebol Dentre as atletas Dentre as atletas Que estagiaram No Brasil Destaque para Atacante Yuxin Zhao De 17 anos Que defendeu A seleção Da China No Mundial Sub-17 Realizado neste ano Na Costa Rica E apesar do curto Período Que vocês Estiveram Presentes Aqui Podem ter certeza Que vocês Vão fazer falta E que um dia Possam regressar Passar Mais um período Aqui No Botafogo Academy Recebendo Intercambiários De várias partes Do mundo Desde 2008 Esta foi A primeira equipe Feminina Que desembarcou Em Ribeirão Preto Para um período De estágio Projeto Botafogo Academy Desenvolvido No CT Manuel Leão Conta com equipes Do Cazaquistão China E também Do Benin Bom, Glass A gente viu Portanto A entrega Dos certificados Foi a primeira vez Que o Botafogo Academy Recebeu um time De futebol Feminino Como é que foi Esse trabalho Com as meninas Ficaram aí Quase três meses Aqui em Ribeirão Preto Imagino que foi também Uma grande novidade Para vocês E uma experiência Que vocês vão guardar Para sempre É realmente Foi um trabalho Magnífico Realizado pela Comissão técnica Com o Toninho O Vila E o restante Do pessoal Que fizeram o trabalho E realmente Foi um trabalho Diferente Nós não estávamos Acostumados A pegar A equipe feminina Mas foi gratificante Teve vários jogos Amistosos na região Elas ganharam experiência Trocaram experiência Para nós também Foi gratificante Essa troca de experiência Inclusive Inclusive elas jogaram Até com a Francana Se não me engano Que já tem uma história No futebol feminino No interior de São Paulo É realmente Elas jogaram com a Francana Fizeram até um empate Lá Ficaram super felizes Porque já é um time Gabaritado No cenário nacional E realmente Para elas Foi um crescimento Enorme O Futebol feminino Na China Encontra hoje Uma potência Nessa modalidade A China Juntamente com a Alemanha O próprio Japão Estados Unidos Por onde essas meninas Vão agora Buscar um novo aprendizado São países Que estão à frente Por exemplo Do Brasil No futebol feminino Como é que foi Essa troca de experiências Acho que o Brasil Tem muito a aprender ainda Com o futebol chinês No feminino Sim Elas vieram com Qualidade legal É um time Bem trabalhado E aí a gente deu Principalmente a comissão Que foi trabalhando Com elas Deu a situação De jogo realmente Do brasileiro Com a experiência Do Toninho Do Vila Do pessoal Eles deram realmente Essa experiência Do Brasil Para eles Que o Brasil Sempre tem Um poder técnico Diferente Independente De qualquer país Se é feminino Ou masculino A bagagem feminina De outros países São mais De um processo De projeto Realmente De campeonatos Interessantes Que o Brasil Ainda não tem A valorização Das atletas No Brasil Que ainda não tem Mas Foi fantástico Para ambas as partes Tanto o que elas Trouxeram para nós Como experiência Como o que o pessoal Da comissão técnica Passou Da criatividade Do brasileiro Do poder de decisão De jogo Do brasileiro Bom, o fato do Botafogo Academy Ter recebido E bem Essas meninas Pode ser um fator Que motive A expansão Ainda mais Do Botafogo Academy Já tinha o trabalho Consolidado Com o futebol masculino Agora também pode receber As mulheres Tranquilamente Tendência Que o projeto Decole ainda mais Realmente O projeto Ele é bem divulgado Tanto que Na somatória De países Que já Passaram por aqui É acima de 15 países Nesse projeto Nesses 6 anos E com esse trabalho Do feminino Vai agregar mais ainda E acredito que Novos grupos femininos Também poderão vir Para o Botafogo Bom, e ainda no campo Do Botafogo Academy Pela segunda vez A equipe sub-17 Do Cazaquistão Realizou ali Um jogo treino Um bate-bola Contra os profissionais Do Botafogo Os meninos que estão Disputando A Copa Paulista Mais uma vez ele Rogério Morotti Acompanhou Como foi Esta atividade No Santão Os intercambiários Do Cazaquistão Tiveram uma grande Experiência Na última semana Integrantes Do projeto Botafogo Academy Os meninos Do país asiático Realizaram No estádio Santa Cruz Um jogo treino Contra os profissionais Do Botafogo Que disputam A Copa Paulista Os meninos Cazaques Com idade Entre 16 e 17 anos Estão em treinamento No CT Manoel Leão Desde 2012 É o segundo grupo De atletas Do Cazaquistão Que participa Do projeto Com ciclo De 3 anos Mesmo com a derrota Para os profissionais Do Pantera O técnico Da equipe Cazaque Ressalta a importância Do teste Para a evolução Técnico e tática Dos seus comandados Essa troca É fantástica Para eles Eles quando Souber da primeira vez Essa já é a segunda Eles ficaram muito felizes Então assim Isso é gratificante E é uma motivação A mais Para esses garotos Nessas oportunidades De treinarem Aqui no estádio Santa Cruz Contra a equipe Profissional do Botafogo Acho que o que menos vale Para você E para eles também É o resultado Assim A gente conversa Fala Orienta Só que na realidade A gente está querendo Mesmo Essa Que eles possam jogar Tranquilamente Apesar de a gente Falar Vem Vai Marcação Compactação E tudo Mas assim Na realidade Que eles possam Sentir a vontade De jogar com o profissional Não pode ter medo Principalmente isso E eles têm se portado Muito bem Entendeu E igual eu falei A única coisa que falta É esse algo a mais Que é da frente O que o brasileiro sobra E ele realmente Eles ainda não tem O Clássio Tem um trabalho bem feito Porque vários De jogadores estão Hoje na seleção Sub-17 Do Cazaquistão No ano passado Já defenderam A equipe do Cazaquistão Um atacante O Vlad já nem voltou Já ficou lá no Cazaquistão Já tem um contrato profissional Quer dizer Mostra que o trabalho Vem dando resultados Realmente Agora para setembro Outubro Tem alguns jogadores Já conversando Sobre a situação Da seleção De voltar para lá Para a seleção Vários já pegaram Seleção E o Vlad já ficou por lá Então a gente O trabalho Está sendo bem desenvolvido O Botafogo Está de parabéns E realmente Esperamos que mais Jogadores desses Possam servir A seleção deles lá E quem sabe Um futuro próximo A gente também Ver algum jogador Desses brilhando No próprio país Ou até no leste europeu Ou na Rússia Que é próximo deles A gente espera isso aí Do atual elenco De jogadores Do Cazaquistão Que fazem parte Do projeto Botafogo Academy Dez já foram convocados Para defender A seleção Sub-17 De seu país O Meia Faruque Um dos destaques Dos meninos asiáticos Se mostrou muito contente Em poder atuar No estádio tricolor Eu acho que Jogo Treino Com profissionais Dá para mim Muita experiência Depois Eles Estão Muito Fortes Jogo Aqui No Santa Cruz Muito bom Esse campo Muito Maravilhoso Esse campo Eu gosto Jogar No Santa Cruz Eu quero jogar mais Aqui Com o profissional Essa é ver De fato A alegria A sinceridade Do menino Cazaque Com essa oportunidade Com essa experiência De jogar No maior do interior No estádio Santa Cruz O Glaston Já com os meninos Do Cazaquistão É um outro patamar É um outro estágio Do trabalho Do Botafogo Academy Os meninos já estão No terceiro ano Do trabalho Aqui em Ribeirão Preto Foi o Morote Disse bem Na reportagem Vários deles Inclusive Foram lembrados Para defender A seleção De base Do Cazaquistão É uma referência Também E os resultados De todo esse trabalho Já estão surtindo Já estão aparecendo É Foram O primeiro projeto Teve antes desses Três anos E agora mais três Que se finda Aí dia 1º de dezembro O retorno deles Ao Cazaquistão Nesse período Eles foram Teve dez atletas Convocados Para a seleção Do país Então É maravilhoso E outra Divulga o trabalho Do Botafogo Essa divulgação Internacional Do nome Botafogo Também Nos agrada Bastante E está sendo Um trabalho Maravilhoso Esperamos Agregar alguma coisa Mais para eles Principalmente Esse finalzinho Que a gente comentou Ali sobre o ataque Porque o brasileiro Ele tem a ginga O brasileiro Ele tem essa tomada De decisão Muito boa E a gente espera Com alguns trabalhos Específicos Que a gente possa Agregar algo mais Para eles Para que eles Voltem para o país Numa situação melhor E possam representar lá E seguir a carreira deles Da melhor maneira possível A gente viu Na reportagem O Faruk Dando entrevista Nas próximas semanas Vamos mostrar Que há um goleiro Do Cazaquistão Que tem treinado Regularmente Com o time profissional Com os goleiros Profissionais Ali O João Lucas O Otávio Que estão treinando Ali diariamente Esse goleiro Do Cazaquistão Nós vamos mostrar Nas próximas semanas Tem participado Dessas atividades Que mostrou Potencial Mostrou talento Para figurar Entre os goleiros Da categoria profissional Do Pantera Mas o Clássio Você que tem acompanhado Passo a passo Desde o começo Esses meninos Evoluíram bastante O que você pode Qualificar Que eles mais melhoraram Que eles mais puderam Evoluir Desde que eles chegaram Aqui a Ribeirão Preto A Botafogo Academy Primeiramente Um grupo Formado Tipo Três de uma cidade Dois de outra Um de outro Então eles não se conheciam Então essa é a maior dificuldade Quando você monta Um time de futebol Uma equipe Porque é o entrosamento Então não se conheciam Então foi um trabalho Primário mesmo Do início De colocar Melhorar a parte técnica deles Melhorar a parte física A parte tática Essa adaptação Ao clima Do país Principalmente Ribeirão Preto Porque lá eles vivem Em algumas cidades Como a própria capital Chega a 40 graus Negativo Então Toda essa adaptação Foi um trabalho Ardo Mas gratificante E eles desenvolveram bastante Hoje como equipe Já é bom De se ver jogar Então O trabalho está sendo Bem realizado Graças a Deus E graças ao apoio Do Botafogo De todo mundo Que participou Desse projeto Que legal Olha só Se você quiser mais informações Sobre o Botafogo Academy Há um hot site especial Com as informações Com as matérias Sobre o dia a dia Do Botafogo Academy Que é feito pelo Departamento de Comunicação Do Botafogo O site é o Botafogo Academy Você tem ali Todas as informações Informações Curiosidades Você que quiser conhecer Também ali Como é que funciona Esse trabalho O Academy Que atualmente Conta com atletas Da China Do Cazaquistão E também do Benin E claro Nas próximas edições Nos próximos programas Aqui da TV Botafogo Vamos trazer Mais matérias especiais Contando aí O dia a dia Como estão aí Os passos Das revoluções De cada um desses meninos Que integram O Botafogo Academy Bom Vamos falar agora Uma notinha Sobre outros esportes Afinal de contas Esta semana Tem estreia Do Botafogo No ciclismo Em torneio importante É o Tour do Rio A equipe vitoriosa Do Botafogo Que representa Ribeirão Preto Vai disputar A sexta edição Do Tour do Rio Que começa A partir de amanhã São seis atletas Convocados Para a competição Esses atletas Ficaram Durante 17 dias Até semana passada Em Belo Horizonte Olha que visual É bem bonito Lá nas montanhas Serra Lá de Nos morros Lá de Minas Gerais Simularam as provas De montanhas Da região Aquilo que vão encontrar No Rio de Janeiro A equipe Do Botafoguense Vai ser representada Pelo Maurício Kinnap Alan Maniezo Antoelson Dornelis Michel Fernandes Rodrigo do Nascimento E Giovanni de Oliveira O Tour do Rio Começa amanhã Como eu já disse Vai até domingo Com a disputa De seis etapas Uma mais Que a última edição A competição Vai percorrer 937 quilômetros Meu Deus E passar por mais De 20 cidades Como Angra dos Reis Volta Redonda Três Rios Teresópolis E Rio das Ostras Portanto Boa sorte A equipe de ciclismo Do Botafogo Que sempre representando Ribeirão Preto É uma das fortes candidatas A chegar A conquistar Primeiro lugar E também figurar Ali no pódio Dessas competições Importantes Agora Uma semana Não tão menos importante Para o time de futebol Americano do Pantera O Botafogo Challengers Que tem jogo De vida ou morte Pelo torneio Touchdown A gente vai conferir agora A tabela Com os jogos Resultados Da rodada No último dia 16 Portanto Tivemos O Corinthians Steamrollers Batendo o Porto Aleg Bulls Por 63 a 7 Já o Ipatinga Tigres Venceu por 14 a 7 O Campo Grande Gravity Diggers Esses times Da chave Da conferência Do Botafogo Na competição O Botafogo Challengers Joga neste sábado Agora Duas horas da tarde Lá no estádio Bela Vista Em Cravinhos A entrada é Um quilo De alimento Não perecível Esse jogo Contra justamente O líder da chave O Flamengo Futebol americano O time tem que vencer Para seguir Com chance De classificação A próxima fase Não depender De outros resultados Situação do Botafogo Challengers Nessa competição Não é das melhores Já no outro sábado Dia 6 de setembro O Corinthians Steamrollers Joga contra O Vasco da Gama Patriotas Na próxima página A gente tem A classificação Próxima fase Você percebe Os times Em amarelo Os dois times Avançam A segunda fase Do torneio Flamengo Em primeiro Com quatro jogos Três vitórias E 108 de saldo De pontos O Corinthians Steamrollers Em segundo Com quatro jogos Três vitórias E 92 de saldo Positivo De pontos O Botafogo Challengers É o terceiro Com duas vitórias Em quatro jogos E um saldo Negativo De 32 pontos Vitória Mais do que importante Para o Botafogo Challengers Se manter Com chance De classificação A próxima fase Desse torneio Bom, refaço mais uma vez O convite a você Que está em casa Participe do nosso programa Mande suas perguntas Por telefone Também pela nossa Fanpage oficial No Facebook E participe Mensagens que mandam Por exemplo Aqui o nosso Grande parceiro Doutor Alan Kardec Rodrigues Está sempre na audiência Da TV Botafogo Das transmissões Da TV Botafogo Na Copa Paulista O pessoal está perguntando Em casa Que a gente não transmitiu Os últimos jogos Do Botafogo Em casa É que as transmissões Funcionam assim Sempre com os jogos Fora de Ribeirão Preto Os jogos em Ribeirão O torcedor vai para o estádio E acompanha em logo Fora de Ribeirão Preto Aí sim A equipe da TV Botafogo Vai até lá Onde quer que seja Não importa a distância Estaremos lá Para levar para você De casa a transmissão Com áudio Com vídeo Em tempo real Com a qualidade Que o torcedor do Botafogo Merece Para acompanhar os jogos Do Botafogo Fora de casa Pela Copa Paulista Mas como eu ia mandar Um abraço aqui Que mandando sempre A sua mensagem Doutor Allan Kardec Rodrigues Lá do escritório Allan Kardec Rodrigues Advogados Associados É um escritório Que é referência Em Ribeirão Preto Nos tipos de serviços De consultoria E prestação de serviços Você pode procurar sempre O doutor Allan Kardec Rodrigues O escritório dele Fica na Conde Afonso Celso 1756 Telefone 3637 9636 Um grande abraço Ao doutor Allan Kardec Que é conselheiro emérito E faz parte também Do corpo jurídico Do Botafogo Sempre atuando Nas causas do Pantera No campo jurídico Bom 8 horas 27 minutos Vamos para a nossa Segunda e última pausa Voltamos já já Com muito mais Para você aqui Na TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há a cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto e região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Bom, estamos de volta Com a sua TV Botafogo Ao vivo pelo canal 26 NET Cidade Agora 8 horas da noite Mais 29 minutos Antes de passarmos aqui Mais uma oferta Intendível do Pantera Shop Vamos fazer aqui O registro de mais Um grande trabalho feito Pelo colaborador Do Botafogo Centenário O nosso parceiro Sérgio Castro E também O figuraça Geraldo Magela Eles foram responsáveis Para essa pintura bonita Do hall de entrada Da sala de entrevistas Do Santa Cruz E também do vestiário De arbitragem O turno de acesso Ao campo Muita coisa bacana Você vê que O visual completamente Diferente Com as faixas Em vermelho Branco e preto Ficou realmente Muito bonito Parabéns aí Aos dois Trabalhadores Incansáveis Para mudar Ali a cara A identidade visual Ali do Botafogo Na sua área interna Ali Essa área próxima Ali ao vestiário Da arbitragem Ficou realmente Muito bonito Muito bacana E o Serjão Faz mais uma vez Um convite Para quem quiser Colaborar com doação De tintas Ou com dinheiro Para a compra Das tintas Você pode procurar O Sérgio Castro Lá no estado de Santa Cruz O pessoal do Botafogo Centenário Está sempre ali Apostos Para você Que quer colaborar De alguma maneira Fazer alguma doação De tinta Ou até mesmo Quer ajudar Com a parte financeira Você pode procurar O Sérgio Castro Está ali todos os dias No Santa Cruz Ele vai atender Ao seu chamado E mais uma vez Mostrar que ele Não tem nem chuva Nem sol Está sempre trabalhando Juntamente com o Geraldo Geraldão Fez um trabalho Muito bacana ali Com a pintura Na área interna Do estádio Santa Cruz Eles pintaram As arquibancadas Ali durante a passagem Da França O pessoal viu Como ficou muito bonito A área de dentro Do estádio Santa Cruz E agora estão pintando A área interna E não vão parar Para aí Vão seguir fazendo Muitas melhorias Lá dentro do estádio Santa Cruz Portanto Falamos aí Mais esta obra importante Do pessoal Do Botafogo Centenário Na figura do Sérgio Castro E também do Geraldo Magela Agora Eu vou dar aquela baixada Aqui atrás Bonita Para trazer Aqui a oferta De hoje A promoção imperdível Do Pantera Shop Esta bolsa Bonita Aqui em cima Do ao vivo Aí Agora sim Está flutuando A bolsa Olha que bonita R$ 149,90 É a bolsa de viagem Confeccionada Pela Adidas Essa bolsa aqui Que são Os jogadores Viajam com ela Para os jogos Usaram no Paulistão Estão usando agora Estas bolsas também Nos jogos fora de casa Da Copa Paulista Uma bolsa reforçada Bonito detalhe Aqui eu vou chamar Para você Prestar atenção No detalhe O símbolo Opa está aqui Um dia eu acerto Aqui a mão O símbolo está aqui Bordado Bonitinho Produto de primeira R$ 149,90 Esta bolsa Bonitona Da Adidas Para você encontrar Apenas lá No Pantera Shop A loja oficial De produtos Do Tricolor Lembrar para você De caso O horário de funcionamento Do Pantera Shop Sempre De segunda a sexta Das nove às doze horas E das treze e trinta Às dezoito Aos sábados Das nove Ao meio Dia Quer o telefone Para mais informações É o 3234-2474 Quer conferir Na internet Estas e outras Atrações Outras Ofertas Outros produtos Pode acessar então Pantera Shop Para você conferir Os produtos Da loja oficial Do Pantera Muito bem Ora em vez de falarmos Aqui começamos A falar Das categorias De base Jogos Neste sábado Pela manhã No CT Manuel Leão Que encerraram A participação Do Botafogo Na primeira fase Dessas competições Na base Tanto no infantil Como no juvenil Vamos começar A conferir agora As imagens Os melhores momentos Deste jogo Imagens do nosso João Valdevich A derrota do Botafogo Para o Olimpia O placar de 1 a 0 O Botafogo Entrou em campo Já classificado Mas tentava Essa vitória Para ir para a segunda fase Com moral Com moral elevada Para buscar Uma melhor sorte Na segunda fase Da competição O Gladstone Estava lá no CT Manuel Leão Gladstone Você acompanhou o jogo O que você pode falar Dessa partida O placar Foi justo Ou o Botafogo Merecia uma melhor sorte O Botafogo Teve a posse De bola maior Teve o mais futuro Do jogo E uma infelicidade No final do jogo Até pelo menino Que realmente Fez três grandes defesas E aí teve essa infelicidade Que acontece na realidade Com todo mundo Com grandes goleiros Acontece A gente vê O próprio Rogério Ceni Um cara muito equilibrado Que às vezes acontece E outros goleiros também O próprio Dida Entre outros E é um garoto jovem De 15 anos Que é nessa hora aí Que ele vai aprendendo também E é bom assim Quando jovem E aí já estava Classificado também Então assim É um pouquinho mais De atenção no finalzinho Uma bola teoricamente Mais fácil É nesses momentos Que acaba tendo os erros Tanto o goleiro Como o jogador de linha É nesses momentos Que a concentração diminui Que às vezes acontecem esses erros Mas o time Na verdade Não merecia essa derrota Agora é preparar a equipe Para realmente Nessa fase Fazer uma grande campanha A gente viu boas defesas Do Leonardo E como o Graça falou pra gente Vai ver já já Foi o último lance Da partida Já no finalzinho do jogo O Leonardo Tomei em felicidade Acabou tomando ali Um gol Que foi uma falha A gente não pode Tentar tampar o sol Com a peneira Você vê bola na trave de lá Bola na trave de cá Foi um jogo Movimentadíssimo O Olímpia também Já estava classificado Em uma das melhores Campanhas da chave Mas mesmo assim As duas equipes Não quiseram saber De jogo de compadre De jogo morno Já pensando na próxima fase Foi um jogo ali Em velocidade alta Com as duas equipes Buscando gol A todo momento E realmente O Botafogo Acabou sendo derrotado Estava invicto Desde a volta Dos jogos Após a Copa do Mundo Após a pausa Para a Copa do Mundo Não tinha perdido Ainda tanto É assim que Em uma arrancada Conseguiu a classificação E esse é o gol A infelicidade do Leonardo O chute Ali parecia Até despretensioso A bola acabou ali Naquela Golira Às vezes já Vai para a bola Tentando olhar para a frente Para a reposição de jogo Para tentar Naquela pressa também Já era finalzinho do jogo Últimos minutos Acabou ali O Leonardo falhando Infelizmente Tomando desse gol Vinha fazendo Uma ótima partida Grandes defesas A gente viu ali Os momentos O Botafogo Tentou pressionar Nos últimos minutos Minutos finais Mas não conseguiu Evitar Essa derrota Para o Olímpia Ali o Arturo Apontou para o centro Do campo E aí Encerrando este jogo A vitória do Olímpia 1 a 0 Contra o Botafogo Após a partida O Rogério Morotti Conversou com o Luiz Carlos Júnior Técnico da equipe Sub-15 Claro que a gente Queria subir mais Na tabela Classificar Entre os melhores Terceiro Uma melhor colocação Acaba tendo Uma acomodação Dos meninos Por parte Que já está Classificado Então acaba entrando Um pouco desligado O primeiro tempo Fizemos até um bom Primeiro tempo Começamos bem Criando chance Perdemos algum gol Segundo tempo Voltamos abaixo Do que esperávamos Era uma infelicidade Tomamos o gol Mas ainda bem Que estava classificado Agora é trabalhar bem A cabeça dos meninos Porque vai chegar Numa fase muito difícil Onde não pode acontecer Esses erros E que não dá tempo De recuperar Como conseguimos Recuperar Nessa primeira fase E ajudar os meninos Na preparação Na semana Fazer uma boa semana Para entrar forte Na segunda fase Juninho Não dá para fazer Nem previsão De grupo Porque dependendo Da classificação Do Botafogo Como terceiro Ele pode cair Em grupos diferentes Então pode ser Totalmente novidade Daquilo que vinha Se pensando Mas também não dá Para escolher Adversário A partir de agora Deve ser Em qualquer grupo Aquele que cair Deve ser Um grupo difícil E o que você está Pensando Para essa segunda fase O que dá para fazer Para entrar Um pouco mais São jogos decisivos Serão seis jogos E o que você está Pensando Para essa segunda fase Juninho Previsão não dá Porque toda semana Está mudando Como nós não Tínhamos uma classificação Entre primeiro e segundo O terceiro Você acaba caindo Em qualquer chave Não dá para escolher Adversário Segunda fase Muito forte A previsão Que a gente Que a gente Quer ter É para não errar mais Nós estamos cometendo Muito erros E é onde está Decidindo as partidas E agora nessa fase Se continuar cometendo Os erros Não dá tempo De recuperar Porque são Menos jogos E é onde o erro Tem que ser mínimo E agora Pega adversários Mais qualificados Que esse da primeira fase Então é trabalhar Bem forte Conversar muito Com os meninos Eu volto a frisar sempre São meninos de 15 anos Oscilam muito Só que estamos Oscilando demais Mais do que Do que é permitido Mas é trabalhar bem A cabeça dos meninos Para entrar forte Na segunda fase Também não tem Nem muito tempo Para trabalhar Já porque a segunda fase Já começa no próximo Sábado Sete dias Para você Menos uma semana Só de trabalho Cinco dias de treinamento É, tem essa semana É onde nós vamos Já segunda-feira Já começam os trabalhos Já focado O foco total Na segunda fase E para que possa Fazer uma boa campanha E conseguir a classificação E errar menos Nós precisamos errar menos Nas partes Que estão decidindo Os jogos contra a gente Então é trabalhar forte A semana Vamos direto Conferir como ficou A classificação final Do grupo 3 Do Paulista Sub-15 Da competição Vamos conferir agora Portanto Como é que ficou Essa classificação final Batatais em primeiro Com 33 Monte Azul em segundo Com 32 10 pontos atrás O Botafogo em terceiro Classificado Com 22 pontos ganhos Portanto Na próxima fase Nova chave Grupo 12 Será esta aí Chave duríssima Caiu o Botafogo Em grupo 12 Primeiro do grupo 1 O Grêmio Prudente Longe para Dedéu Lá depois O Corinthians Primeiro do grupo 9 O Red Bull Brasil O segundo do grupo 6 E o Botafogo Que foi o décimo melhor Terceiro colocado Portanto A próxima chave A tabela ainda não foi Divulgada Rapidinho agora Para o Sub-17 Os melhores momentos Da vitória Mais uma goleada Do Pantera Sub-17 Agora para cima Do Olímpia 4 a 1 Jogo também realizado No CT Manuel Leão Já no primeiro tempo O Botafogo abriu Três gols a zero E aí Você vai conferindo Já os momentos da partida O guarda-chuvinha Estava lá Meu amigo A chuva não cai Mas o sol Está ali presente O guarda-chuva Também serve Para afastar Os raios solares Meu amigo Que coisa hein João Férez O gigante abriu o placar Ali aproveitando As sobras da defesa E também o guarda-chuva No cantinho Meu amigo Nada para para o gigante O guarda-chuva é bom É aquele de ponta Só que você pega Bandido na rua Mata o bandido na rua Que coisa hein Mais um cruzamento feito Ali o Botafogo Tentando E tem sido assim Praticamente todos os jogos No primeiro tempo O time domina Toma conta do jogo Faz um, dois No caso aí Três gols E aí administra sempre Na segunda etapa Foi assim praticamente Durante toda a primeira fase E quem sabe Tomara que continue Na segunda fase E na sequência da competição Segundo gol do jogo Marcado para você conferir Gol do Pedro O grande destaque Dessa equipe do Pantera Na categoria juvenil Pegando de primeira Mais um Dos vários belos gols Marcados pelo Pedro Nessa temporada Em quem tem se destacar Se tornando uma das principais figuras Da equipe sub-17 Jogada ensaiada Muito bem ensaiada Que gol trabalhado Fez agora o Botafogo Pedro rolando para o Eric E o Eric Mandando a bola No cantinho Três a zero Abrindo o Botafogo Na primeira etapa Da competição O quarto gol do Botafogo Vai ser marcado Na segunda etapa Pelo João Flora Mas ainda tem Lances Da primeira etapa Vê que só dá Botafogo Vai pressionando Vai ali sufocando A equipe azul Do Olímpia Olha o Túlio tentando Um arremate De fora da área A bola passando Perto, perto Do gol do adversário Mais chances do Botafogo Na primeira etapa E para você clássico Que também estava lá no CT Acompanhando também Essa partida O time sub-17 Vem evoluindo A cada jogo Dá para sonhar Com algo maior Para essa equipe Na competição Sim, com certeza O trabalho está sendo bem feito Foi começado Com o trabalho Com o Ferreira Professor Ferreira E agora Com o Rodrigo E eles realmente Vêm dando Essa grande sequência O Rodrigo é um ótimo treinador Com uma jogada ensaiada ali Que ele sempre faz E acabou dando certo A equipe Está entrosando A cada jogo E aí Realmente Está criando Sempre novas Novas jogadas de ataque E tem feito os gols Depois ele administra O resultado Mas A campanha é boa E a gente Espera realmente Passos maiores É lógico que Vamos esperar E trabalhar Com certeza Aí o João Flora Marcando o quarto gol Fazendo nessa altura Já 4 a 0 Para o Botafogo Daqui a pouquinho A gente vai conferir O gol de honra O gol Marcado pela equipe Do Olímpia Está aí portanto A sequência Já vamos Seguindo aqui Então Vimos os 4 gols Do Botafogo Contra o Olímpia Vamos agora conferir Como é que ficou A classificação final Você vai ver o Botafogo Disparado na liderança 39 pontos em primeiro 10 pontos à frente Do Monte Azul Em segundo A próxima fase O grupo do Botafogo Ficou Botafogo em primeiro No G3 O Desportivo Brasil Lá de Porto Feliz É o time da Trafica Primeiro colocado No grupo 7 O Diadema Segundo colocado No grupo 8 E o Sertãozinho Oitavo Melhor terceiro colocado Que estava no grupo Do Botafogo Na primeira fase Da competição Agora vamos Repercutir aqui Vamos rever Os melhores momentos No Comefogo Na última quarta-feira O último jogo Do Botafogo Na Copa Paulista Já para você começar A curtir imagens Do nosso João Valdevich Comefogo Que ficou 1x1 Quem foi no Santa Cruz Não se arrependeu Viu um grande jogo De futebol Uma boa partida Botafogo Teve as melhores oportunidades Criou mais oportunidades Que o rival da cidade Mas infelizmente Não conseguiu sair Com o seu placar favorável Ficou no 1x1 Mas esse placar Garantiu o time Manteve o time Na segunda colocação Do grupo 1 Da Copa Paulista E mesmo que jogar No final de semana O Botafogo Estava de folga Mesmo sem jogar O Botafogo Também continuou Segue na segunda colocação Agora 4 pontos Atrás Da Ferroviária A Ferroviária Que venceu Nessa rodada O Mirassol Num jogo Movimentadíssimo Tomou o gol De empate A Ferroviária Aos 48 Aos 49 Aos 50 minutos Da segunda etapa Acabou fazendo o gol Da vitória Contra a equipe Do Mirassol O Mirassol Que será o próximo Adversário do Botafogo Neste sábado Agora 6h30 Atenção Torcedor que mudou O horário do jogo Inicialmente estava Marcado para as 4h Da tarde Atendendo a uma solicitação Da Federação Paulista O jogo passou para sábado Mantendo o sábado Mas Às 6h30 18h30 Para você conferir Botafogo e Mirassol O jogo é que vai deixar o Botafogo Coladinho Na liderança Pertinho da Ferroviária Para voltar a brigar Pela primeira colocação Da sua chave Na Copa Paulista Mais lances Para você conferir Essa jogada Do comercial Ainda na primeira etapa E mais lances Do Botafogo Como eu disse Botafogo sempre Mais participativo Mais ativo No seu campo de ataque Foi assim Já 11 contra 11 E ficou ainda Mais evidente Nesse momento Em que depois Que o goleiro do comercial Foi expulso justamente Após sair Tirando a bola Com a mão Fora da área Mais momentos Para você conferir Ainda na primeira etapa E agora já Lances Do segundo tempo Os dois gols da partida Foram marcados Na segunda etapa De jogo Bola levantada Na área do Botafogo Ali o chute Para fora Sem perigo Para o goleiro João Lucas O lançamento é feito Agora a bola do Kaique Ele vai adibular O goleirão Que vai lá E pega a bola Fora da área Meu amigo Aí não pode Legal que ele Põe a mão para trás Não fiz nada Não foi nada Cara de pau Mas foi lá Cartão vermelho A bola do Kaique Nem reclama muito Na hora Levantou os braços Ali Mas não tinham O que fazer O cartão vermelho Foi aplicado E nessa falta O Vitor Teve aí no desvio No meio do caminho Marcou o gol De abertura Do placar O gol Botafogo Saindo na frente No clássico Comefogo Muita comemoração Mas depois Nem deu tempo De comemorar bastante Porque logo na sequência Poucos minutos depois O comercial chegou Ao gol de empate Neste Comefogo Como disse Um grande Comefogo Um grande jogo Movimentadíssimo Bastante disputado E logo na sequência Nós vamos ver aí O gol De empate Do comercial De um lance Meio polêmico Daqui a pouquinho Nós vamos ver Logo na sequência Um lance Que o Botafogo Reclama Que não teria sido falta Lance com Augusto Ramos Me pareceu Com o Marlon Esse que está com a bola Daqui a pouquinho A gente vai ver o lance Foi um pouquinho Maroto ali Deixou Viu o braço Do Augusto Ramos Ali acabou Trançando as pernas Um lance meio confuso Jogadores do Botafogo Reclamam Que não foi nada O bandeira Que estava ali De frente para o lance Não marcou nada Não assinou nada O próprio Marcelo Aparecido Foi quem marcou A infração O lance ali Confesso que Fico na dúvida Para mim ali Não houve nada Não consigo ver Nada de falta Ali Um trança a perna Ali Meio confuso Mas o hábito Marcou a falta Na sequência A bola é alçada na área E tem aí O gol de empate O gol de empate Do 1x1 No clássico Comefogo Portanto revivemos aí Os momentos Dessa partida O empate Na última semana Bom Nós estamos chegando A reta final do nosso programa Vamos voltar A trazer um quadro Que é sucesso Aqui na TV Botafogo O Fala Guerreiro Que hoje conta a história Do João Lucas O goleirão do Pantera Olá torcedor Tricolor Voltamos com o quadro Fala Guerreiro Depois de um período Aí fora Nós voltamos Com uma nova sequência De entrevistas E nada mais justo Que começar Com aqueles jogadores Que estão disputando A Copa Paulista E com aquele Que é o mais velho De casa O goleiro João Lucas João Cinco anos de Botafogo Tudo bem? Obrigado por ter aceitado O convite A gente participar do quadro Eu que agradeço O convite E vamos falar um pouquinho Dessa trajetória Nossa aqui no Botafogo E dessa competição Que estamos fazendo Graças a Deus Até agora Começa falando pra gente João Então sobre a sua história No Botafogo São cinco anos de clube É isso? Sim Vão fazer seis anos Seis já Seis anos Que eu cheguei aqui Em 2008 E estou aqui É que você está com Vinte e nove anos Também Não é nada Estou com vinte E cheguei aqui No sub-quinte Então estou desde o começo Sub-quinte até o profissional Você veio de Orlândia Sim De Orlândia Você jogava lá Quem te trouxe Conta um pouco pra gente Do início Quem te trouxe pra cá Quem foram os seus primeiros Treinadores Então no começo Eu jogava em Orlândia Lá tem um clube Lá tem um clube da Morlan Aí com doze anos Eu comecei a sair Fui em time de empresário Sempre como goleiro? Sempre como goleiro Comecei a fazer testes Em alguns clubes do Brasil Aí até que surgiu Um amigo do meu pai Daqui de Ribeirão Que teve a ideia Ele falou Leva o João lá Pra fazer algum teste E tal Falei o que que dá Aí meu pai me trouxe Aqui eu com quatorze anos Na época Estava pra completar quinze E era o treinador Até era o Renato Irmão do Ferreira Trabalhou no sub-quinze E o Gustavinho Preparador de goleiro Aí consegui Passei no teste Tudo E no começo Deu até um problema Pra me inscrever Na competição No Paulista sub-quinze Tudo E eu cheguei em março Em março de 2008 Mas aí eu comecei a jogar Entrei na competição Só em Fui jogar em setembro Só que conseguiu me inscrever Tudo E dessa época Estou até agora Quais foram os seus treinadores Nesse percurso Que você lembra Que trabalhou com você Na base E também aqueles Que você participou No profissional Só pra gente relembrar Fiz falar tudo Mas eu cheguei no sub-quinze O Renato Teve o Wallace Também O Wallace me ajudou bastante O Tom Glauco Passou por aqui Glauco Regis O Macalé Também Ferreira Gale O Galo O Galo Eu já peguei Agora não Peguei no profissional Já estava no profissional Esses foram os treinadores Fala um pouco pra gente Daqueles jogadores Que você lembra Que passaram Com você na base Jogadores Tem o Axel Vou falar dos meus Axel Ricardinho Agora a gente está parando Fazendo faculdade Elton Os irmãos Elton Érico Daniel Daniel Borges Guilherme Alemão Álvaro Júlio César Caio São alguns Que a gente faz Que está fazendo mais parte Ô João E nesse período De base Fala um pouquinho pra gente Quais foram os títulos Que vocês conquistaram Na base Quais foram as melhores Campanhas Que você se lembra Então títulos Ganhamos regionais Abertos E o ano passado Fomos ex-campeão Do Paulista Mas tivemos Desde que eu passei Equipes Muito qualificadas Em 2010 Eu lembro Que eu tinha 16 anos Eu fui pro Jogava no sub-20 Já com o Regis A gente tinha um sub-20 Muito bom Muito bons jogadores Tinha Henrique Matos O Caio O Julio Muito bons jogadores E foi uma equipe Que me marcou bastante Até por eu ser mais jovem E a equipe do ano passado Também do sub-20 Uma equipe Que não tenho o que falar Chegou até a final E não tenho o que falar Muito bons jogadores Foi uma equipe Que me marcou bastante João Daquela final Lá contra o Mojimirim Primeiro tempo 2x0 Depois no segundo tempo O Botafogo Acabou tomando 4 gols E você foi expulso Que tipo de aprendizado Você leva daquela partida Você se arrepende Do que fez Você foi expulso Talvez justamente Quem empurrou o cara Do campo Não pode fazer isso Mas também o juiz Errou de ter dado o pênalti Porque foi nítido Foi na meia lua O lance O Rivaldinho caiu lá Mas que tipo de aprendizado Você levou daquilo lá Eu aprendi muita coisa Com aquilo Não só no futebol Mas pra minha vida toda Eu levei como experiência Porque foi um momento marcante A gente estava Na partida A gente estava bem Estava acho que 2x2 Eu acho a partida E foi um momento Que eu fiquei nervoso Porque como você disse A gente estava ganhando A partida de 2x2 Era o primeiro tempo E logo assim Com 30 minutos O jogador O Mojimirim empatou A partida 2x2 Pra uma equipe Que estava ganhando Uma final fora de casa Tomar dois gols E o juiz também Estava invertendo Algumas faltas Eu fiquei nervoso E acabei sendo expulso Aquilo me prejudicou bastante Prejudicou a equipe também Que jogou com um jogador a menos E acabou tomando Mais dois gols Mas é São coisas que Não vai ser a primeira E nem a última vez Eu acho que vai acontecer Em futebol Então aprendi que Não tem como Não ficar nervoso Num jogo Mas manter a calma Manter a tranquilidade Até porque eu era O capitão da equipe Eu que tinha que Passar tranquilidade Para os jogadores Que acabei fazendo aqui João, vamos falar então Agora da Copinha Você é o goleiro titular Até agora O Botafogo tem uma das defesas A melhor defesa da competição Somente três gols Sofridos em seis jogos O Ferreira está dando oportunidade Para você O Ferreira O clube não só para você Mas vários jogadores Daquela equipe Do Sub-20 E você vem agarrando Da melhor maneira possível Vem fazendo boas partidas Na minha opinião Até agora não falhou em nenhum Tem um jogo dos seis Pegou Fez boas defesas Eu lembro Contra o Batatais Aqui Todo mundo se recorda Daquela defesa Está sendo O seu campeonato O início Para você se mostrar Para o torcedor Botafoguense Para a diretoria Lembrando que goleiro É uma coisa complicada É difícil Um treinador Num campeonato paulista Dar oportunidade Para um goleiro novo Tem isso Na questão de goleiro É difícil O goleiro Com pouca idade Ter a oportunidade De ser titular Isso O que você falou É o que mais acontece Ainda mais Do goleiro da casa A gente tem Pode fazer A gente faz Que nem eu fiz Um bom campeonato Subi 20 ano passado E acabei não tendo Tanta oportunidade No Paulistão Tanto que o Renan Bom goleiro O Gilvan também Mas isso é uma coisa Que eu tenho que Buscar meu espaço E eu estou tentando Fazer isso da melhor Maneira possível Agora nessa copinha Estão me dando oportunidade Que eu venho trabalhando No profissional Desde 2009 Foi a primeira vez Que eu subi profissional E eu sempre trabalhei Para isso Para sempre na hora Que chega a minha oportunidade Eu sempre agarrá-la Da melhor maneira possível O João Ainda falando sobre isso Eu lembro que no Paulistão Subiu toda aquela safra De jogadores Que foi visto Campeão Paulista De juniores E eu conversei Com o Wagner Lopes E perguntei para ele O Wagner é mais fácil Você dar oportunidade Para um atacante De 19, 20 anos Ou para um goleiro Ou para um zagueiro Ele falou não Não tem condições Porque hoje o Paulistão Tem apenas 3 meses São 15 jogos E se eu coloco Um menino no ataque Ele vai lá e me arrumou Tudo bem Mas se eu coloco um goleiro E um zagueiro Fica mais complicado Os treinadores Conversam isso com vocês E realmente Você acha que é isso Que acontece Fica difícil Dar oportunidade Eu acho que não só no Paulistão Eu particularmente Vendo o campeonato brasileiro É muito difícil Aparecer algum zagueiro Com 17 anos Algum goleiro Mais fácil O jogador lança Moleque no ataque Lançar no ataque Porque é um cargo Que querendo ou não Tem responsabilidade É onde segura Tanto o zagueiro Como o goleiro Claro Então eu acho Meio complicado Pode Um jogador Tem qualidade Mas vai ser um pouco Mais tarde Essa estreia dele No profissional Mas eu acho que Quando você vem Mostrando qualidade Fazendo bons jogos Não tem como segurar Então Vai ter uma hora Que vai ter que pôr para jogar Agora Olha só Essa entrevista na íntegra Você confere amanhã Nas redes sociais Do Pantera No nosso Youtube Bom Eu quero agradecer bastante A presença do Glácio Estúdio Estamos com o tempo Estouradíssimo Para encerrar nosso programa Glácio Obrigado Bom sucesso Obrigado a você E sucesso ao programa também Obrigado por tanta presença E a participação de todos Pela internet Vocês que participaram Dando perguntas Participaram Dando mensagem Obrigado a todos Pelo carinho da sua audiência Voltamos na próxima segunda-feira A partir das 8 horas da noite Aqui no canal 26 Neste Cidade E sabadão agora 18h30 Tem Botafogo Contra o Mirasol Pelo retorno Primeira partida do retorno Para o Botafogo Na Copa Paulista Obrigado torcedor Pela sua audiência O encontro marcado Na próxima segunda-feira Tchau pessoal Até lá Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil O tricolor do céu Tá com os ninguém Embore O que a galera Do Pantera Não é mole O tricolor do céu Tá com os ninguém Embore O que a galera Do Pantera Não é mole O tricolor do céu O tricolor do céu Obrigado.